Complete a frase, com o seu IPTU, a minha educação é nota 10. Araraquara investe 87 milhões de reais só em obras da educação. São 48 escolas construídas ou reformadas. E com Educa Mais Araraquara, programa criado para superar dificuldades agravadas pela pandemia, a cidade conta com ações de reforço escolar, incentiva a leitura, formação de profissionais e aquisição de laptops. Mais tecnologia para o aprimoramento do ensino. Investindo o seu IPTU em educação, a Prefeitura continua cuidando da gente. Prefeitura de Araraquara. Prefeitura de Araraquara.